Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da 11ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 6, e nos diz assim Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique ao contra. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam o que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam o que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Amados irmãos e irmãs, vamos entender, então, o contexto desse texto. Hoje, Jesus está, na verdade, trabalhando com três temas importantíssimos dentro da teologia judaica. O jejum, a esmola e a oração. São três temas que não tem nem para que a gente discutir sobre isso, do quanto era importante na vida de um judeu. Só que o grande problema, e é por esse motivo que Jesus está falando aquilo para os discípulos, é para que eles acabem não imitando, muitas e muitas vezes, o que líderes religiosos estavam fazendo. Muitos líderes estavam realizando coisas, jejum, oração e esmola, apenas para ser visto. Então, eu vou dar uma esmola, e eu vou dar uma esmola com muito dinheiro, só para que as pessoas possam ver. Jesus, inclusive, usa um impérbole, não é uma figura de linguagem aqui, sobre quando ele fala da questão de tocar uma trombeta. Isso porque aquele povo gostava. Vou dar um exemplo para você, uma nota histórica importante. Nas sinagogas, tinha-se um lugar de honra para quem doasse muito naquele tempo. Então, quando a pessoa chegava e doava muito, um valor muito alto, aquela pessoa tinha um lugar só para ela durante um determinado tempo. Tinha até placas que se colocavam nas sinagogas com o nome daquelas pessoas que doavam muito um alto valor. Então, muita gente doava somente para poder aparecer e ficar registrado. Fulano é alguém muito de Deus, que ajudou com a quantia XYZ. Só que note, o problema não estava na questão de doar. O problema estava na intenção. Muitos, na verdade, estavam fazendo determinadas coisas só para poder receber elogios, só para poder ficar na primeira cadeira. Enfim, não era para, de fato, ter um coração generoso. Não era para agradar o coração de Deus, mas para agradar o coração dos homens. E aí é onde está o grande problema. E por esse motivo, Jesus questiona. Em primeiro lugar, ele questiona a questão da esmola. Depois, ele vai, inclusive, dizer aquela dinâmica. Teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Ou seja, tenha calma que Deus vê aquilo que está oculto. Depois, ele fala sobre a oração. O grande problema é porque muitas pessoas também queriam rezar em alta voz, somente para os outros poderem ver o que elas estavam rezando. Claro, Jesus não está criticando o fato de rezar em pé, porque era uma prática normal dos judeus, rezar em pé. O problema está em rezar em pé para aparecer. Por isso que Jesus fala, quando você quiser rezar, fecha o quarto. Ou seja, fecha o teu coração. Você pode rezar em silêncio, ou você pode rezar para que Deus aqui veja aquilo que você está rezando. Por fim, ele fala da questão do jejum. Era normal, por incrível que pareça, as pessoas, quando estavam no jejum, fecharem a cara para que o outro perguntasse. Fulano, você está fazendo jejum, não é? E você só mente pelo fato de que você vai dizer que sim, a pessoa ia te achar mais santa do que os demais. O que Jesus está criticando aqui é a hipocrisia. Para quem não sabe, a palavra hipócrita significava, naquele tempo, o nome dado a uma pessoa que atuava nos teatros. Ou seja, Jesus está criticando essa atuação religiosa que não tinha verdade no coração. Se nós queremos atingir o coração de Deus, eu e você precisamos ser homens e mulheres que pratiquem a verdade, a verdade acima de tudo. Deus não gosta de corações mentirosos, corações que fingem ser algo, quando na verdade não são nada daquilo dali. Então, convido você a essa reflexão, a luz desse evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!